Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, tem vários fatores do futebol que eu pego, assim, das partidas, né, que eu pego pra fazer vídeo. Fatores táticos, fatores técnicos, escolhas de treinadores, atuações individuais, mecanismos coletivos. Mas dessa vez a gente vai falar de um mecanismo coletivo, mas não necessariamente de quem estava em campo e vem sendo um padrão recentemente, né, a análise, ela busca encontrar esses padrões e a gente vai falar dessa vez da torcida do Atlético, que fez mais uma vez um papel muito legal e é uma torcida estigmatizada, é uma torcida que muita gente no futebol brasileiro fala que é antipática, papapá, 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 mas não é isso que a gente está vendo, muito pelo contrário, a gente está vendo uma torcida, não vou falar com um coração muito bonito, mas uma torcida muito humana, sabe? Nas declarações recentes falaram que a torcida do Atlético é ácida, é áspera, é... gera uma energia ruim, mas a Arena, ela vem sendo muito importante pro Atlético e vem sabendo ser muito importante pra quem o Atlético quer abraçar. Pra quem o Atlético quer rivalidade, ela precisa ser o estilo mesmo, mas pra quem o Atlético quer abraçar, ela vem sendo muito importante. E a gente vai falar de uma história muito legal que aconteceu no jogo de ontem, a maioria já viu a história do goleiro Jefferson, mas a gente vai comentar um pouquinho tudo que está por trás, sabe? Mandar um salve pros meus patrocinadores e o United Gym. Cara, os caras têm o melhor tatame de Curitiba pra quem quer lutar, os caras têm os melhores materiais, os melhores equipamentos de musculação pra quem quer ficar grande, quer ficar mais forte, os caras têm projeto social, melhor academia de Curitiba, velho, não tem jeito, o United Gym fica no bairro Água Verde, então quem quiser só chegar lá, fala que é inscrito do canal, que se duvidar consegue ter um desconto em evolução pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, sabe? Tá atendendo todo o Paraná. KTO, vocês sabem que a gente tem o nosso código lá, mandar um salve pro nosso parceiro e amigo Arnubaki, que é o guru desse canal, sabe? Então vamos contar um pouquinho da história do goleiro Jefferson. O Atlético vai lá contra a Tocantinópolis, tem uma viagem até um pouco complicada por tudo de problema que deu no avião, a distância entre Tocantinópolis e Curitiba são mais de 2 mil quilômetros, né? E a gente tem um episódio muito legal, que é o episódio da tiazinha do Pix. A tiazinha do Pix, ela... Ela, pô, foi uma das atitudes mais bonitas que eu já vi uma torcida fazer, a tiazinha do Pix, gente. Era uma tiazinha que vendia no isopor, ali o que ela conseguia produzir, salgado e tudo mais, e agora ela vai abrir uma pastelaria, ela vai abrir um negócio. A torcida do Atlético deu 30 mil, 35 mil, enfim, não sei o valor certo, pra uma pessoa que vive num limite financeiro ali, como a maioria dos brasileiros. A torcida do Atlético mudou uma vida. A torcida do Atlético melhorou uma vida de uma pessoa que certamente batalhou ao longo da vida toda. A realidade no interior do Brasil, ela é muito dura. Nas capitais também, mas no interior você tem menos condição, você tem menos informação, sabe? Você tem menos estrutura. Na Cidade Grande, querendo ou não, você tá ali amparado por alguns serviços públicos que, independente da qualidade, elas te dão um certo respaldo. Mas no interior nem sempre, sabe? E a gente percebeu como mudou a vida da Dona Iane, conseguiu abrir o seu negócio, conseguiu se estruturar ali financeiramente, sabe? O que a torcida do Atlético fez por ela foi dar, assim, mais de um ano de trabalho com certeza absoluta, mano. Com certeza absoluta. Então, na Copa do Brasil se fala, né, que é uma competição extremamente democrática e tudo mais. E essas histórias que fazem a competição, cada competição tem sua particularidade, né? Você tem a hostilidade da Libertadores, que sempre são jogos muito difíceis. Jogar fora de casa na Libertadores sempre é um fator muito complicado. Você tem as particularidades ali no Campeonato Brasileiro, como o Campeonato de Pontos Corridos, um campeonato mais longo. E a Copa do Brasil permite que você tenha esses encontros, né? A Copa do Brasil, ela proporciona não confrontos, ela proporciona alguns encontros. Óbvio que, conforme a competição for se afunilando, você vai ter um nível de disputa mais alto, você vai ter um nível de exigência mais alto. Mas esse encontro Tocantinópolis e Atlético mudou a história da Dona Iane. Conseguiu oportunizar que vários e vários jogadores que não teriam realidade pra jogar num estádio de Série A, pra conhecer um estádio de Série A, viessem e tivessem a possibilidade de conhecer a Arena, sabe? E, cara, assim, foi 9x2 no agregado, foi 9x2 no agregado. Mas fizeram um jogo super justo, fizeram um jogo super competitivo, fizeram a parte dele ali. A torcida do Atlético conseguiu fazer a parte dela em relação a um time super digno, sabe? Super digno. Não foi pra porrada, não foi pra agressão. Tentou fazer o joguinho dele ali, com alguns talentos que podem despontar. O Alamay é um bom jogador, sabe? O goleiro Jefferson fez belas defesas. E a gente vai falar do goleiro Jefferson. Que esse cara aqui, ó, velho. Isso aqui é brincadeira, mano. Olha a cara de felicidade desse cara, mano. O goleiro Jefferson é como a maioria do futebol brasileiro, tá ligado? Como a maioria do futebol brasileiro, assim. Você tem um cara que não é um protagonista. Você tem um cara que vai frequentar uma Série D, quem sabe? Uma Série C, se dá muita sorte, uma Série B. É um goleiro até de bom nível, mostrou ali alguma segurança. Mas receber esse carinho, um cara que até outro dia era vendedor ambulante. Sentir esse gostinho de jogador profissional. Sentir esse gostinho do sonho, sabe? Porque o cara quer ser jogador profissional pra mudar a história da família dele. Pra mudar a história da carreira dele, sabe? E ele viveu um momentinho ali de algo que também é importante na vida do jogador, que é fama. E ele não viveu porque ele, porra, a torcida do Atlético ficou encantada com as atuações dele. Ele foi até bem. Mas viveu porque a torcida do Atlético abraçou ele. Porque a torcida do Atlético foi humana o suficiente de entender que aquilo ali seria importante pro cara. Não foi um caso assim de puta, vou tentar aparecer, tá ligado? A torcida do Atlético não precisa disso. A torcida do Atlético não precisa disso. A torcida do Atlético buscou fazer a diferença na vida de um cara, assim como fez a diferença na vida da Tia Yane. E eu posso até me incluir nessa história. Como fez a diferença na minha vida? A torcida do Atlético, quando ela entende que uma situação tá muito alinhada ali no que ela acredita, no respeito que se tem ao clube atlético paranaense, porque é importante a gente destacar também como a cidade de Tocantinópolis respeitou o Atlético desde o início. Como a cidade de Tocantinópolis deu carinho ao Atlético desde o início. E o Atlético ele soube retribuir, sabe? Levando pro morador da cidade um grande evento, levando pros jogadores da cidade uma grande oportunidade. E assim, essa imagem, ela faz eu pensar em dois pontos, assim. Como existe uma visão completamente deturpada no futebol brasileiro, tá ligado? Em relação à torcida do Atlético. Cara, a torcida do Atlético, ela vai ser o Rochil contra os principais adversários, porque, porra, ninguém precisa ter um clima ali de amenidade na arena. Fato. Mas, pô, ficar nessa de time antipático, time... Poxa, que palavra que não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu acho que é uma loucura, assim. Uma loucura. O Atlético é um clube que tá crescendo, um projeto maneiríssimo, sabe? A torcida vem vivenciando um dos principais momentos da história do clube, na atualidade. Então, tá vivendo um momento muito legal. Parece que é maldade mesmo esse tipo de definição que buscam em relação à torcida do Atlético. Então, torcida do Atlético, se eu pudesse dar uma sugestão, é de quem vive no Eixo, de quem vive no Rio de Janeiro, de quem sabe como a torcida é extremamente mal julgada, de quem viu a torcida fazer a festa mais bonita que eu já vi no estádio, na final da Copa do Brasil, que mostra amor ao clube constantemente, que tem uma boa média de público, mesmo com vários milhões de impeditivos. Cara, saiba o que você faz como torcedor do Atlético por pura e espontânea reconhecimento. Por espontâneo reconhecimento. Não espera esse reconhecimento vir de outras áreas, outros órgãos, outros grupos, sabe? Porque esse reconhecimento não vai vir. O Atlético hoje, ele ameaça. O Atlético hoje, ele exclui, sabe? Essa posição que muita gente tinha em relação à Grêmio, à Cruzeiro, à Vasco, à Botafogo, à Fluminense, à Santos. Hoje, o Atlético ocupando esse posto de frequentar Libertadores, de frequentar as principais posições dos campeonatos, de ganhar títulos, de estar em finais, isso incomoda. O Atlético deixou de ser o time bonitinho. Hoje, o Atlético é o time que incomoda. E vão tentar desmerecer absolutamente tudo. Nossos jogadores, nossos feitos, nossa torcida. E a torcida do Atlético, o Filipão, ele está num discurso muito legal. Ela pode ser um fator diferencial para esse time arrancar. É um time talentoso, é um time de qualidade, é um time extremamente capaz de fazer uma belíssima temporada. Se tiver a torcida do lado, fica ainda mais forte, sabe? E outro ponto é, a torcida do Atlético, ela é humana, ela é extremamente engajada em situações belíssimas. A torcida do Atlético, ela só precisa se alinhar ali em relação à cornetagem. A cornetagem, em alguns momentos, é excessiva demais. Eu entendo que todo mundo tem direito de cornetar e eu não quero me meter no seu direito de cornetar, não, meu amigo. Eu não quero ensinar absolutamente ninguém a torcer. Mas pensa o que ajuda mais. Apoio ou cornetagem. Existem jogadores que vêm sendo cobrados de uma maneira que eu não acho que deve ser o correto. O próprio Coelho de ontem. Para mim, o melhor em campo, várias pessoas criticando. Obviamente, cada um tem sua avaliação ali do jogo. Eu não quero falar que a minha avaliação era mais correta que a sua ou menos correta que a sua. Mas pensa no quanto isso agrega a esse profissional, tá ligado? Quanto isso agrega naquele momento do jogo receber uma vaia. Mas tirando isso, a torcida do Atlético é uma torcida que apoia, faz a diferença. A gente precisa reconhecer as organizadas também. A Fanáticos é uma torcida muito ativa ao longo do jogo, sabe? Tem projetos sociais fora, viaja para acompanhar o clube. É uma grande torcida organizada. Existem torcidas organizadas que só sugam. A Fanáticos entrega muito ao clube numa relação muito complicada com o clube, sabe? E até no momento de cobrar, eu acho que faz de maneira respeitosa. Muita gente falou do protesto e tal. Não acho que seja a melhor maneira, mas, cara, foram lá e cobraram de maneira respeitosa. Um palavrão ou outro. Mas nada de quebrar carro e tal. Então, a torcida do Atlético, ela vem acumulando feitos gigantescos. Então, não acredita quando tentarem desmerecer a gente, não. É uma torcida que aumenta o número de sócios, frequenta bem a Baixada. Repito, com as condições impostas pela diretoria do Atlético financeiramente, não é qualquer torcida que botaria a nossa média de público, não. Então, parabenizar quem estava ontem, parabenizar quem frequenta a Arena, parabenizar Fanáticos, parabenizar Outras, parabenizar os grupos de atleticanos, o pessoal da Cap 20, o pessoal do Atlético e nada mais, sabe? Todos buscando ali, sempre transformar a Arena num ambiente propício a vitórias do Atlético. Basicamente isso. cobrando, enchendo o saco dos adversários, mas também apoiando o Atlético e dando também um carinho, um conforto, como foi o caso do Jefferson. E eu tenho certeza que outros episódios tão bonitos quanto naturalmente vão acontecer. Porque é do coração, mano. Não é pra aparecer. É do coração. Quando é do coração, as coisas simplesmente acontecem, rapaziada. Tamo junto a nós. Obrigado pela moral de sempre, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Mandar um salve aí pros nossos patrocinadores e, mais uma vez, parabéns pra torcida do Atlético. Forte.